E aí pessoal tudo bem? Beleza, Thiago Lima de UAS Brasil, estou aqui hoje com como é que você chama? É o Tetê, a Maitê e o Theo, nós estamos aqui hoje reunidos em família para falar um pouquinho do dia a dia de quem tem bicho em casa, quem pode curtir um pouco disso, isso é algo que eu sempre batalhei, na verdade eu comecei a criar cobra em 1990, e no começo era muito difícil conseguir bicho, então hoje poder proporcionar isso é muito legal, para que pessoas tenham animais legais, com origem legal, e bichos saudáveis, então é fundamental, e aí no dia a dia é um pouco disso, então nós estamos aqui hoje com duas jubois arco-íris, duas jubois arco-íris, é a jubois arco-íris do Cerrado que está com a Maitê, Maitê tem quantos aninhos? Dois, um. Dois aninhos, e o Theo está com? Seis. Seis aninhos, a Maitê está com a jubois arco-íris do Cerrado, um bicho jovem aí de um ano e pouco, e o Theo? É o jubois arco-íris da Caatinga. Da Caatinga, também um bicho aí com um ano e meio mais ou menos, então são animais super mãos, aceitam muito esse manuseio, a Maitê está aqui distraída com a bala dela, e a ideia do vídeo hoje é mostrar um pouquinho, falar um pouco disso, então existe muita recomendação, para que crianças que têm animais em casa, Ajudam a melhorar o sistema imunológico, ajuda a aumentar o nível de responsabilidade, o senso de cuidado com os animais. E aí, Theozinho, o que você acha das cobras? Gosta muito ou pouco? Pouco! E já dá uma mordida? Pouco! Pouco! É pouco ou muito, Tete? Pouco! Tete gosta da cobra? Gosta! Fala! Toda! Gosta! Tete, agora deixa eu ficar em pézinho aqui, isso, mostra como é que ficou, como é que foi no pescoço? Pé! Aí, olha, e agora solta ela, e aí fincha, parece que vai fazer foto, faz foto para foto, como é que é? E aí, estamos curtindo com os dois aqui, senta aqui, aí, estamos curtindo com os dois, então só compartilhar um pouquinho do dia a dia. Então, animais super recomendados para quem tem criança em casa, para quem quer ter um bicho, que não vai ficar grande. Ah, cobra, amor! Os dois chegam no máximo aí a um metro e meio, um metro e sessenta, e raro chegar nesse tamanho, essas espécies. Mas é isso aí, galera, beleza? Vamos tentar divulgar um pouco mais e talvez incluir no canal, não só a vivência com cobra, mas também a vivência com outros animais de estimação, para mostrar a importância desse convívio, né, sempre mantendo o respeito e toda essa atenção aí. Aí, olha. Então, pronto, Tete, agora vamos discutir do pessoal? Dá tchau, pessoal, lá. Tchau! Tchau! Você quer falar uma coisa? Então, dá tchau, pessoal. Tchau! Valeu, pessoal! É isso aí! Tchau!